Fala pessoal, eu aqui novamente Nina Macerda do blog Até Que Enfim Hoje pra trazer pra vocês uma mesa de réveillon Segura aí depois da vinheta e acompanha com a gente Gente, voltei novamente com o Yvesson Andrade, nosso decorador cenógrafo Que montou essa mesa de réveillon Utilizando alguns daqueles itens do vídeo anterior do Natal Vocês lembram? Se você não viu, passa lá porque tá lindo Também a gente montou uma mesa muito bonita usando mais ou menos esses itens decorativos Só que a gente aproveitou e incluiu alguns outros detalhes, né Yvesson? Quais foram eles? Explica pro pessoal que tá em casa Isso mesmo Nina, aproveitamos alguns itens da nossa mesa natalina E trouxemos algumas ideias pra nossa mesa do réveillon O que foi que a gente fez pra poder dar essa diferenciada? Aproveitamos aquelas folhagens douradas Já da outra mesa natalina E incrementamos com mais verde, mais folhagens Então eu optei em colocar nessa mesa as suculentas Que deram todo esse ar moderno, essa delicadeza na mesa E acrescentei também alguns vasos, alguns castiçais de vidro Com velinhas de LED, que é uma dica super legal pra quem não gosta daquela vela de cera Então a velinha de LED, ela imita até o movimento da vela original Nina, aproveitamos também aqui pra compor a nossa mesa do réveillon Os mesmos suplais e as porcelanas brancas que já havíamos utilizado na mesa do natal O que eu quis fazer aqui pra dar aquela incrementada, dar aquela delicadeza E até trazer mais branco pra decoração do réveillon Foi o jogo americano Optei em utilizar um jogo americano Num pende, numa cor mais clara, num tom pérola Pra trazer toda essa delicadeza da mesa Também eu terei os guardanapos A gente optei em colocar uns guardanapos com detalhe de renda E uns prendedores que traz essa ideia um pouco mais rústica Já que tem algumas pessoas que optem em passar o réveillon em praia Em um ambiente mais aberto Então eu quis trazer essa proposta da mesa pro réveillon Outro detalhe, Ibson, que eu amei, que você incluiu aqui na mesa Foram os talheres de Madre Pérola Porque, inclusive, eles têm 24 peças Então você que vai receber em casa, com certeza Uma quantidade reduzida de pessoas esse ano é perfeito, né? Você economiza, você não precisa trazer aquele faqueiro enorme e tudo mais E ainda dá um charme pra sua mesa diferenciada Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa mesa de réveillon Espero que esse ambiente seja um ambiente muito feliz Pra você compartilhar com a sua família Esse ano difícil, né? Um ano que a gente superou Estamos vivos E a gente abre aí 2021 com muitas alegrias Se você gostou de tudo que a gente montou aqui Todos esses itens estão disponíveis É só você clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo Não esquece de curtir Também se inscrever aqui no nosso canal Um beijo e até a próxima Tchau Tchau Tchau